Oh, yeah, chogueira As coisas vem mudando cada dia, tô na tua cola Oh, eu que sou um pleia, mas sempre te amei Só que orgulho falo alto, mas hoje eu tô aqui bem Para te falar, que este homem sempre foi teu Baby, deixa o passado atrás, vem pra aqui, vamos viver o presente Oh, yeah, baby, oh, yeah, pra o nosso passado Mandava SMS e não me importava Mas, baby, oh, yeah, baby, oh, yeah, pra o nosso presente Espero dela sempre que eu sou nascer Eu já cansei de fingir que eu não quero mais Tô na tua cola, mas agora tô na tua cola Eu já cansei de fingir que eu não quero mais Tô na tua cola, mas agora tô na tua cola Na tua cola, baby, eu vou ficar Pra te casar, pra te amar Pra nunca falhar com você O que tu és, oh, 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 Olha, baby, olha pra nosso presente Espero ter lá sempre que o sol nascer Eu já cansei de fingir que eu não quero mais Tô na tua cola, mas agora tô na tua cola Eu já cansei de fingir que eu não quero mais Tô na tua cola, mas agora tô na tua cola Fica comigo, amor Fica comigo, amor Eu quero ficar na tua cola Eu quero ficar na tua cola Eu já cansei de fingir que eu não quero mais Tô na tua cola, mas agora tô na tua cola Eu já cansei de fingir que eu não quero mais Tô na tua cola, mas agora tô na tua cola Eu já cansei de fingir que eu não quero mais Tô na tua cola, mas agora tô na tua cola Tô na tua cola, mas agora tô na tua cola